Que caminho é o amor que é nascido Não sei tudo, não senti quando partiu Nem sangrou meu coração, não notei que ele custia Ai querido, eu tenho um pecado novo E quero pecar contigo Beijar o frango de ser salvo E deixo o frango Em que ponte de outros lados Beberás no fogo ou não, sim E em que clave O meu beijo foi esquecido Ai querido, eu tenho um pecado novo E quero pecar contigo Beijar o frango de ser salvo Que tem sofrido, que tem sofrido Obrigado por assistir Obrigado.